Opções de voz, que já tivemos a configurar, configurar o teclado, que vai ser o que eu vou fazer, vocês podem traduzir as ferramentas. Aqui é para configurar os joysticks, para quem tiver, eu acho que quem tiver deve ser fantástico jogar estes vitam-ups com joysticks, neste caso com os comandos, tal qual eu fazia quando era mais novinho. Aqui é o tamanho do Braille, eu não ponho nenhum, porque realmente não tenho linha Braille, ou definições de Braille não vou mexer, porque também não tenho. Linguagem está em inglês, não tem em português pessoal, e aqui é para limpar as definições para pôr-las como elas vêm de fábrica, aqui é para salvar as nossas alterações, e aqui é para ir para trás. Vamos então às configurações de keyboard, vocês podem dar enter, eu tenho que dar aqui a minha letra de ataque que já tinha definido. Então o que é que nós temos aqui no keyboard pessoal? Com a seta para a direita, nós temos aqui o ativo, quando nós não ativamos nenhum só fica este ativo como específico. Depois de seta para a direita temos o player 1, seta para a direita, o player 2, seta para a direita, o player 3 e a seta para a direita, o player 4. Eu até podia pôr aqui 4 jogadores pessoal no teclado, só que isso é humanamente impossível jogar mais do que 2 jogadores no mesmo teclado. Já 2 jogadores é uma confusão do caramba, eu não imagino 3 pessoas no mesmo teclado, 6 mãos, a partilharem o mesmo teclado, nem quero imaginar. Mas teoricamente dá pessoal, mas não aconselho, vocês arranjem os comandos, se tiverem os comandos itos, e joguem com comandos. Realmente, mas isto aqui de poder jogar 4 jogadores ao mesmo tempo é qualquer coisa fantástica. Pronto, eu andei para o lado esquerdo até dizer o player 1 outra vez, então eu vou configurar aqui o player 1 a meu gosto. Eu vou andar seta para baixo, ele diz up, eu posso deduzir que é seta acima, então como é que eu vou fazer? Eu vou ativá-la, neste caso vocês podem fazer com enter ou com barra de espaços, e depois, agora de ele fazer este olho pio, nós vamos fazer a nossa tecla que queremos que seja a seta para cima. E eu para já vou configurar os cursores, porque eu só vou jogar com o jogador aqui, andei para cima, e está feito, agora vou andar seta para baixo. Ele diz agora down, portanto que é a mesma coisa que seta para baixo, vou posicionar a barra de espaços. Ele faz pio, vou fazer agora a seta para baixo. Está configurado, quando dá cabelo de turn lock, é sinal que foi configurado. Vou mais uma seta para baixo. Ele diz left, que significa esquerda, e eu posiciono a barra de espaços. E ando para o lado esquerdo, e agora seta para baixo. Ele diz right, que é andar para a direita, e vou posicionar a barra de espaços, e vou andar para a direita. Muito bom. Agora ele diz aqui, botão A, que neste caso ele diz, até por botões pessoal, ele chama-lhe botões, que é botão A, que corresponde ao botão da energia, e corresponde ao botão cancel, ou cancelar, ou andar para trás, nos menus. Portanto, eu vou dar aqui a barra de espaços, e eu gosto que seja aqui, como eu vou jogar sozinho, portanto eu tenho o teclado todo para mim, e vou pôr o S, como se fosse o A. Agora vou andar para baixo. Agora o B, que é o botão de ataque 1, que é o ataque murro, digamos. Vamos então, barra de espaços, e também é botão cancel, também anda para trás nos menus. Vamos pôr o D, vou andar para baixo. Agora, o chamado botão C, que é o ataque 2, que é o ataque de pontapé, que é também o botão usado para ativar nos menus. Ou seja, o A e o B servem para andar para trás, e o C servem para andar para a frente nos menus. É como se fosse o Enter, o C, e o A e o B é como se fosse o Escape. Vamos lá, vamos então escolher o F, e eu gosto de ter assim, S, D, F, para A, B, C. Porque tem sempre o F como orientação, se eu me desorientar no teclado. Agora, o X serve para mostrar os tons do jogador. O que é que é isto dos tons do jogador, pessoal? Quando nós pressionamos este botão, nós vamos ouvir um certo número de pis. Faz pi, pu, 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 ou faz pi, pu, 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 pi, pi, pi. O que é que isto significa, pessoal? Quanto mais agudo for, que é o pi, que é mais agudo, não é? Mais lá em cima, significa que está cheio. Quando nós ouvimos, pu, significa que está vazio. Ou seja, quanto mais agudo for o som, mais cheio está. Quanto mais grave for, mais vazio está. Nós ouvimos vários apitos, porquê? Porque nós temos uma orientação para a energia, uma orientação para a vida, e muitas mais que eu não sei. Eu só conheço duas para já, deve ser outra para os pontos, à medida que vamos dando porrada a nossa energia, digamos, para fazer golpes especiais, vai subindo, e por aí fora. Ou seja, isto, quando nós pressionamos estes tons, aparece em vários apitos. Eu já gostei de dizer que o primeiro apito todo que aparece é a vida, isso tenho a certeza. Depois, também acho que é o penúltimo, o antepenúltimo, que corresponde à energia. E alguns já saem mais ou menos o que é que significam, outros nem por isso. Vamos, então, escolher o botão para ouvirmos os tons da nossa vida, para ver como é que ela está. Vou pôr... Vou pôr... Vou pôr... Vou pôr Z. Aqui, o Y é o visualizador de objetos. É importante, quando nós estamos a fazer no modo aventura, ou jogar contra o computador, para saber onde fica, onde está um pau para apanhar do chão, ou frutas, porque nos dão um bocadinho mais de energia por aí fora. É realmente aqui este botão, o Object Viewer, o visualizador de objetos. Vamos, então, entrar nele. Eu vou pôr o X. E o Z é a informação do personagem. Aqui mostra como é que está a nossa experiência, qual é o nosso nível, e por aí fora. E eu vou pôr a letra C. Start, que é o botão Start, pausar e despausar, e ativar também serve como um botão de ativar. Eu vou pôr a barra de espaços. Poder pôr aqui o Enter. E eu vou até poder pôr... Eu vou pôr o Enter. Desta vez tem a barra de espaços. Não vou pôr a barra de espaços nem mesmo. Vou pôr aqui a barra de espaços. Está ativo. E está feito, pessoal. Já fizemos a configuração para o Player 1. Se eu quisesse configurar... Até vou configurar-nos aqui o Player 1, para depois mostrar a batalha. Vamos aqui para o 2. Andei para a direita. Agora vamos aqui pressionar no Up. E eu vou fazer assim lá. Vou pôr aqui o... O que está... Vou pôr o I. Olha, vocês já sabem... Já ouvem agora os sons mais à direita. Já repararam, pessoal? Agora o Down. Vamos pôr o Down. Vou pôr o K. O Left, eu vou pôr o J. O Right, eu vou pôr o L. O A aqui cancele. E não vou lutar com ele, portanto... Não é importante. Vai ser o V de Vaca. O B, ataque 1, cancele. Vai ser o V de Bola. O C, que é o... O Ataque 2 vai ser o M. Enganei-me a repetir. O X vai ser o M. O Y vai ser a vírgula. O Z vai ser o ponto. E o Start, Pause, Unpause, Activate vai ser o If. Como é que está o If. Estamos já no par de aqui. Pronto, pessoal. Já configurei Player 1 e Player 2. Agora vou andar para baixo. Até dizer Save. Pessoal, eu estou a traduzir. Vocês podem... Este aqui estabelecer está mal traduzido. Resite é para limpar todas as nossas opções. Não estabelecer, pessoal. Vamos então aqui ao Save, que é salvar. E damos o nosso botão de ataque. Agora já... Se vocês não puseram o Enter, já não funciona o Enter. O Enter só funciona se vocês escolherem o Play e Pause como o Enter, pessoal. Se não escolherem, o botão de avançar, a partir daqui, é o botão de selecionar. Que é o C. Se eu pôr C também funciona. Neste caso, o meu C é a letra F. Vamos fazer Go Back. Vou gravar aqui também as opções. Aqui Save Settings. Está feito. Go Back. Vamos então a New Game, que é o novo jogo. Disse-me Select Slot to Use. O que significa... É o slot que nós queremos gravar o jogo, pessoal. Vou gravar aqui no 2, uma vez que eu já tinha gravação no 1. E, pessoal, quando nós entramos aqui, começamos os nossos episódios. E aqui nós, hoje nisso, só temos episódios, pessoal, de tutorial. Nós somos obrigados a passar pelo tutorial. Então temos aqui 5 tutoriais. Quando nós cumprimos os 5 tutoriais, solta o 6º tutorial, que é o chamado Tutorial Remix, que significa a mistura dos vários tutoriais. O primeiro tutorial significa Movement and Objects, que significa Movimentos e Objects. Posso trazer isso. Tutorial 1, Movimento e Objects. Pronto. Vamos então entrar nesse tutorial. Select Slot to Use. Neste aqui, pessoal, neste tutorial, só temos um personagem para escolher. Isto aqui, tal como os jogos Beat'em Ups, tem vários personagens de luta. E parece-me que, com o passar do tempo, vamos desbloqueando cada vez mais. Eu vou começar com o Spectro. Vamos traduzir. Ou seja, é como se nós fôssemos filhos de uma pessoa que trabalha num hospital psiquiátrico. E tem aí vários suplementos para nós ajudarmos a apanhar. Neste caso, eu acho que nós não vamos apanhar, vamos é destruir, mas está bem. Limote, saciote ou frustração ou somiote e crati, saciamente, não incide. Limote. Por que não tirar sua frustração de algumas das caixas que não entraram? Sim, pessoal. Que, às vezes, nós temos que fazer o chuto rasteiro para conseguir destruir as algumas mais pequenas. Crushing, ataques, pessoal, são ataques de agachamento. Os ataques que fazemos no chão. E estamos, pessoal, então em jogo. Aqui falam mais no esquerdo e direita para nós iremos partindo pratos, mas já podemos começar a falar. Como vocês se lembram, eu configurei S, D e F para o S e o A. É para concentrar a energia. Mas lá para frente vamos ter uma lição de energia e não vou estar a perder tempo com ela agora. Como eu falei, então, o botão B, que eu configurei para o meu D, é o soco. Aqui eu vou mandar socos. E o botão C, que eu configurei para o meu F, é o do chuto. Ou seja, manda ponta P. Se eu pressionar a Z, que foi aquilo, a nossa X, eu estou, não, é o contrário, pessoal. Eu estou aqui a configurir-vos todos. Se eu pressionar a ler, eu não vou dizer as minhas teclas que eu configurei, vocês podem configurar de frente. Eu vou dizer o nome das teclas. O nome das teclas, pessoal, é como se fosse o joystick, digamos, do Mega Drive. Tem A, B, C, X e Y, D. Então, A é o botão de energia. O B é o botão de soco. E o botão C é o botão de soco. O botão X é o botão de tons. Eu vou pressioná-lo agora. Ou seja, ouviram o primeiro O. Ou seja, ouviram o P, 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 P. Ou seja, são cinco apitos. P, 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 P. Significa que o primeiro P está totalmente cheio e os outros estão todos vazios. P, 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 P. Se eu concentrar a energia durante uns cinco segundos, ou este aposicionado o botão de energia que é o botão A, cinco segundos. Tem continuação. Procure a próxima parte. O B, P, 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 P. Obrigado.